Olá telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Se os senhores assistiram o programa da semana passada, Dr. Kep estava explicando as formas neuróticas do uso do dinheiro e da riqueza no ser humano, na sociedade, dos perigos das economias virtuais, da bolsa de valores e também da especulação na vida econômica e como isso vem transtornando o bem-estar do ser humano, a sua saúde, o seu desenvolvimento, como essa economia falsa está impedindo que o ser humano se enriqueça no verdadeiro sentido da palavra. Quando nós falamos em riqueza, nós queremos dizer riqueza de saúde, riqueza de qualidade de vida, riqueza de bem-estar, riqueza espiritual, mas também a riqueza em dinheiro, a riqueza material, porque esse mundo material é um mundo que nós recebemos do Criador para fazermos um bom uso e um uso justo. Então o problema não é se o indivíduo deseja ter bens ou deseja estar bem vestido, com uma bonita casa, um bom carro e muito mais. O problema não é esse, o problema é justamente o fato de que somente poucos indivíduos por uma atitude neurótica tem acesso a esse tipo de benefício. E isso tudo foi criando um tipo de economia dentro das nações e internacional que a gente poderia dizer que é um tipo de economia patológica. Agora, quais são as consequências para a nossa qualidade de vida, por exemplo, de um sistema que escraviza o ser humano em torno do dinheiro, ao invés de usar o dinheiro para o seu bem-estar? Uma das principais consequências é o crescimento ou a concentração das pessoas em grandes cidades. Vejam os senhores, nos últimos 100 anos aproximadamente, qual foi a tendência do crescimento das vidas nos centros urbanos. A proporção de pessoas que moram em cidades, em 1900, somente um décimo delas moravam em cidades. Em 1950, três décimos moram em cidades, ou 30%. Em 2007, 60% passaram a morar em cidades da Europa e nos Estados Unidos, atualmente, 80% das pessoas moram em grandes cidades. E, evidentemente, que isso acarreta uma série grande de problemas de urbanização, de violência, de desconforto, de insalubridade, porque, inclusive, existem estudos que mostram que a tendência das grandes cidades é a desenergização, a queda na energia, até no magnetismo, que se encontra mais em locais onde existem florestas, vegetação. A Terra, o planeta, ele deveria crescer de uma forma equilibrada, saudável, e, se isso não acontece, está muito ligado a essa psicosócio-patologia que se reflete nas economias. Doutor Kep. Eu vou pôr aí um esquema para os senhores verem a nossa ideia, qual é. O dinheiro é fundamental, mas o que fazer com ele é a questão principal. Então, veja que essa questão do dinheiro deve ser, assim, vista como uma tádiva, como a riqueza do povo, como, vamos dizer, Adam Smith falou mesmo, que o dinheiro devia ser o resultado da produtividade. Então, a gente podia dizer também o seguinte, que o chamado capitalismo devia ser chamado, assim, produtivismo. Eu não sei se é um neologismo esse, mas o capital, né, é importante para o povo. Quer dizer, o dinheiro é fundamental, é a riqueza do povo. Mas essa riqueza deveria vir pela produtividade, né, pelo trabalho, portanto. Aliás, um autor, ele é inglês, veja o David Ricardo, quem é. Eu gostaria de mostrar agora o que que ele falou sobre esse regime capitalista. Veja aí. Contradições do capitalismo. Primeiro, quanto custa o salário e qual o lucro que produz? Então, ele quis mostrar isso, né, que o lucro é tirado do salário da pessoa que trabalha. Então, o lucro que a pessoa tem através do seu trabalho vai para o pessoal que emprega, né. Agora, se esse lucro é muito alto, é claro que desfalca o lucro do próprio operário. Então, aí que chama essa questão de explorar o ser humano através do ser humano. Veja em segundo lugar. Só a burguesia acumula lucros, enquanto os outros gastam tudo. O que que eles falam, né, que aí não é tanto atualmente a burguesia, é mais a parte do capitalista especulador, né, que o indivíduo, ele geralmente ganha o que gasta, né, o indivíduo que tem capital. Porque ele empregando o capital, principalmente nas bolsas, ele ganha mais ainda. E o outro que trabalha, então ele gasta o que ganha. Tudo aquilo que ele ganha, ele é obrigado a gastar. Veja que é uma situação, assim, totalmente inversa. Veja em terceiro lugar. Desejava repartir o lucro entre os trabalhadores, capitalistas e proprietários. Bom, é essa pessoa, né, esse David Ricardo, que era um inglês que estudou as contradições que iria chegar a esse regime. E veja em quarto lugar. O solo não poderá alimentar o crescimento desordenado da população. A lei de Maltos. Os senhores sabem, né, que a lei de Maltos fala que a produtividade aumenta em proporção, assim, aritmética, né, enquanto que a população aumenta na questão geométrica mais. Então, a produtividade é muito menor do que a geração de filhos, né, de novas pessoas. De maneira que, pelo Maltos, o mundo vai chegar num ponto que não tem mais o alimento para fornecer a toda a população. Veja em quinto lugar. Se não houver aumento do capital e da população, acaba o capitalismo. David Ricardo mostrou a falência do sistema capitalista. E ele era capitalista. Agora, se acontecer, como nós falamos, de o indivíduo ganhar pela produtividade, então, o regime produtivista, como a gente está falando, esse problema acaba. porque ele tem que produzir o suficiente para ele ter uma vida razoável. Agora, se houver, por exemplo, uma mudança muito grande, se não houver mais especulação, se não houver mais esse chamado capitalismo selvagem, então, toda a população será mais ou menos rica, né, terá todos os meios para sobreviver. Agora, tem um austríaco, até ele era amigo nosso lá em Nova York, veja quem é. Friedrich Hayek. E veja o que ele falou. O Hayek foi o maior filósofo da economia e adversário de John Keynes. Ele dizia já essa questão, né, de acumular capital era um grande erro. Porque, é claro, né, todo indivíduo tem que ter um pequeno capital, vamos dizer, mas não esses enormes capitais, esses enormes lucros, né, que têm essas organizações, principalmente as bancárias. aí rouba toda a riqueza que seria para o uso do povo. O Aristóteles já dizia que a questão de ser rico é uma questão de uso da riqueza que tem. Se o indivíduo tem muita riqueza e não usa, ele é pobre. É claro, né, que a riqueza vale pelo uso que se faz dela. Veja em seguida, né, o que ele fala. Por causa da arrogância, economistas, sociólogos e psicólogos têm a pretensão de dirigir o comportamento humano. Então, note, né, que eles querem dirigir o comportamento humano dentro dessa linha, né, que eles impuseram para o povo e que é uma linha invertida. porque, é claro, né, a pessoa tem que ter, vamos dizer, um dinheiro suficiente para viver e um bom dinheiro, vamos dizer, para ter uma vida normal. E a maior parte da população está contente com, se tiver uma quantia razoável, né, seu carro, casa, suas viagens. Mas a questão é que esses grandes malandros, né, esses grandes, essas pessoas que são avarentas, né, vorazes pelo poder, eles roubam tudo o que o país tem, tudo o que o mundo tem para eles. E esse que está, aí que está o perigo. Porque são pessoas paranoicas que não se contentam com o que têm. São pessoas muito doentes que estão na direção do mundo, principalmente do mundo econômico, social. Esse segundo item é do pensamento do Hayek, né, doutor Kepp? Por isso que ele gostava muito do seu trabalho, porque ele via na sua, na sua ciência, não uma direção, assim, né, do ser humano, mas numa conscientização importante. Isso. É. Depois, em terceiro lugar, veja o que ele fala. Ele é contra o Estado controlar a economia, como faziam os marxistas. Porque não deu certo, eles controlavam a economia para o pessoal do governo lá, né. Nós estivemos na União Soviética e vimos a tristeza que era aquilo lá. Veja em quarto lugar. A necessidade de liberdade para ver situação estável. É, liberdade, vamos dizer, não para prejudicar o outro, né, avançar sobre a riqueza do outro, mas para desenvolver a própria, né, isso é importante. Hayek desejava a economia em plano inferior ao ser humano. Para terminar a primeira fase desse programa, veja essa sentença que eu vou colocar. Não existe um caminho para o bem, mas o bem é o caminho. O que eu quero falar, né, se a pessoa faz um caminho bom, a pessoa está de acordo com a bondade interna, que é fundamental. Então, a pessoa se sente bem. Mas se a pessoa é muito avarenta, avança nas riquezas dos outros, muito voraz, então ela está contra a própria, vamos dizer, bondade interna. E ela irá se sentir mal, né, claro. Então já retornamos, até já.